Se apaixonar pelo abdú de dentro, o empinou, ele bem Ficou de patria Se apaixonar pelo abdú de dentro, o empinou, ele bem Ficou de patria Pelo abdú de dentro, o empinou, ele bem Ficou de patria Pelo abdú de dentro, o empinou, ele bem Ficou de patria E ele foi, ele foi, ele foi, ele foi, ele foi.